Boa tarde, tudo bem? Sim, já dei várias palestras motivacionais para o Brasil afora, já dei palestras de vendas e a minha paixão é vendas, eu trabalho com vendas há mais de 12 anos, tenho experiência para passar nesse assunto e as pessoas que eu dei treinamento de vendas que vão junto comigo ou que virem abrir um cliente, eles se surpreendem com as técnicas que a gente usa para abrir, na verdade toda a mente humana são chaves, tem alguns certos cadeados que tu precisa ir abrindo até conseguir efetuar uma venda, então essa é a minha área, motivacional, vendas, isso aí eu estou nesse mercado já há 12 anos. A recomendaria motivacional para as pessoas que me seguem no meu canal seria pare de dar desculpas, o que eu mais ouvejo são pessoas cheias de potenciais dando desculpas para exatamente tudo o que eles vão fazer na sua vida, você pode pegar uma pessoa e você pergunta para ela assim, por que você não consegue emagrecer? A pessoa diz, ah, porque meu marido não me ajuda, minha esposa não me ajuda, ah, meu ambiente de trabalho não é possível fazer lá uma comida saudável, eu não consigo ir em uma academia, as pessoas estão todos os dias inventando uma desculpa, tu pergunta por que tu não consegue ter sucesso profissional, ah, eu não tenho tempo para fazer uma faculdade, eu não tenho tempo para fazer um curso, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para ler um livro, eu não tenho tempo, na verdade as pessoas estão todos os dias inventando uma desculpa, as pessoas não querem fazer melhor, às vezes ela está desenvolvendo um certo trabalho, ela está recebendo críticas e ela está achando que as pessoas estão contra ela e na realidade realmente sua mão de obra está desqualificada, então as pessoas não querem buscar ser melhor a cada dia, então esse é o meu conselho para os meus inscritos, para as pessoas que me seguem, é procure ser melhor a cada dia da sua vida, faça um pouquinho melhor amanhã e daqui um mês você estará fazendo 30 vezes melhor do que fez ontem, essa é a minha dica, vamos ao vídeo, até mais, tchau, tchau, obrigado. E aí pessoal, então abriu o vídeo com umas dicas motivacionais, quero tentar para trazer essa sériezinha aqui para o canal, alguns segundinhos, trazer dicas pessoal. Nas palestras que eu já dei de vendas, eu sempre falo pessoal que se as técnicas que eu ensinar vocês não funcionarem, na parte de venda, na parte motivacional, você pode ter ser restituído 100% do seu valor que você pagou então para assistir a palestra. Então pessoal, realmente funciona, é maravilhoso, é 12 anos que eu trabalho com isso, é 12 anos que eu estudo venda e a parte motivacional, quero trazer para vocês gratuitamente, não quero cobrar nada para estar trazendo, está ajudando alguém que trabalha com vendas, é muitos autônomos que estão aqui assistindo o meu canal, então é bacana demais. Pessoal, agora nesse momento vai passar na tua tela aqui, está passando a foto do nosso álbum da família do Real. Esse álbum pessoal, o rapaz produziu os últimos 150 agora e eu comprei todos, eu comprei 150 para poder manter o preço para vocês, porque na próxima leva final do ano que vai vir, vai vir mais caro pessoal, não vou conseguir manter o preço, então eu comprei essa leva toda para conseguir segurar o preço, 75 reais mais 15 reais de frete para todo o Brasil. Como é que você faz para adquirir esse álbum pessoal? É só você estar entrando em contato com esse WhatsApp da empresa, que é apenas para você comprar, através desse WhatsApp você pode estar conseguindo esse álbum da família do Real, vou preencher ele do ano de 1994 a 2024, a 75 reais, ou catálogo amigo que vai ser lançado agora em setembro, se você adquirir agora você paga 79,90 mais 15 de frete, depois ele vai para 89,90 ou 99, vamos ver como vai ficar. Antes do lançamento ele é bem mais em conta, então corre nesse WhatsApp e já adquira o teu agora, tem CoinHonder, material numismático, pasta para guardar moeda, pasta para guardar cédulas, temos moedas aqui, tem nesse WhatsApp aqui ou o primeiro link na descrição é o meu grupo, tá pessoal? E lá também você pode estar comprando moedas todos os dias no qual temos anúncios, tá? Bom, esse aqui vai ser o vídeo de hoje pessoal, eu estou fazendo uma série, tá? Com certeza você vai ver essa série nos outros canais aqui nos dias, porque o canal Mundo Numismático é uma fábrica de ideias e tem pessoas que é uma fábrica de copiar ideias, né? Mas eu sou feliz, já expliquei um dia num vídeo aqui, quando alguém copia a minha ideia, quer dizer que é um projeto que deu certo, né? Quando você vê um vídeo em qualquer outro canal que está escrito assim, ó, não venda essa moeda sem antes ver esse vídeo, tu vai lembrar que quem inventou esse título e quem inventou esse vídeo fui eu, tu vai ver em vários canais aí, tá? Vários mesmo, tu vai, eu não vou citar o meu canal aqui porque depois eles acham ruim, mas ninguém pode contestar isso, tá? Eu um dia tive a grande ideia de fazer uma série chamada Não Venda Essa Moeda Sem Antes Ver Esse Vídeo, esse título foi criado por mim, Jonas Belé, depois vários outros canais pegaram uma boa onda, uma boa carona comigo aí, então essa série aqui, compro cinco moedas do BC, né, pago até tanto, compro tanto, essa série também foi criada aqui pelo canal, essa semana agora, e tu vai ver em outros canais logo, logo, porque a gente até gosta de ser copiado, porque é uma maneira de dizer que teu trabalho está dando certo, né? Eu também espero que as pessoas criem algo bem criativo pra me copiar daqui uns dias. Pessoal, beleza, olha só, então essa sériezinha, pessoal, é especial pra vocês, meus inscritos, eu vou fazer com as moedas mais comuns que tem em circulação, como assim as moedas mais comuns? É, pessoal, essa moeda que tu tá vendo aqui, são uma das moedas mais comuns que existe na família do Real, você sabia? A moeda do Juscelino Kubitschek, no vídeo anterior, é uma das moedas mais comuns que existe na família, são moedas que são quase impossíveis você vendê-la circulada, e quando a gente consegue vender, fica na caixa de R$1,50, então por que, Jonas, que você fez eu compro cinco tipos? Quer dizer que existe ela normal, tá? Com valor baixíssimo, existem tipos dela, pessoal, que ela saiu de fábrica, ou com defeito, anomalia, que a gente diz, ou com alguma variante de fábrica, e pra nós colecionadores, isso aí é tudo, é que quando a casa da moeda faz um erro, aí é que a gente gosta, tá bom, pessoal? Então, vem comigo, tá? E aprende quais são, né, esses seis tipos que eu compro da moeda BC, 40 anos, você vai estar aprendendo exatamente agora. Aí, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês, então, em detalhes, tá? Primeiro, eu separei aqui uma moeda, reverso invertido que eu tenho aqui dela, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês, opa, eu gostaria que parasse, né, pra ficar bonita a imagem, vamos ver se eu consigo, ó, essa aqui, pessoal, olha que maravilha essa moeda, eu consigo aqui, consigo, ó, botar o foco dela aqui, isso, tu comparte, ó, tu vai girar ela aqui, como é que ela ficou? Com o banco de cabeça para baixo, tá? Quando você pegar uma moeda aqui, deixa eu pegar uma outra moeda aqui, pra vocês verem, só pra vocês terem vendo como que isso funciona na realidade, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui, qualquer moeda, ó, vou pegar aqui, só pra vocês verem. Ó, pessoal, quando você gira aqui, cabecinha pra cima, na verdade essa aqui tá normal, tá? Ó, vou girar, banco assim, ela é normal, se tu fazer esse giro aqui, a tua não tem nenhum tipo de reverso nela, ela é normal, tá, pessoal? Essa minha aqui, olha que bacana, ó, eu vou girar, banco de cabeça para baixo, então, pessoal, muitos dizem assim, Jonas, você fala que paga 50, depois eu vim no grupo lá, tô anunciando que vende a 100, Jonas. Então, eu mudei a estratégia aqui, pessoal, tudo a gente tem que ter estratégia, porque pra não deixar de falar da gente, então, o que mais tem no mundo é linguarudo, né? Então, tu tem que montar uma estratégia pra que a pessoa não fale de você, tá? Então, eu sempre falo, pessoal, eu compro pra revender, mas não adianta. Eles chegam no meu grupo, ah, o Jonas comprou por 50, ainda vendeu por 100, pessoal, lógico, eu sustento com a minha família como? Embalo, faço correio, pego meu carro, vou até o, né? É complicado, pessoal, tem que ter uma margem de lucro, tá? Então, vou dizer assim, ninguém mais vai ter dúvida, quer ver, ó? Essa moeda aqui vale 1,50, tá, pessoal? Por que que eu paguei 100 nessa aqui? Porque ela é flor de cunha, olha como ela é flor de cunha. Eu vi o cara abrindo o sachê na minha frente e eu comprei ela, tá? Paguei 100 reais, tá? Mas se ela não fosse flor de cunha, eu pagaria no máximo 1,50 e no momento eu tô cheio, eu nem compraria, tá? Então, tu girou aqui, ela é normal. Por que, pessoal? Quanto vale essa moeda aqui, Jonas? 100 reais. Porque eu vou vender por 100. E quanto tu vai pagar, Jonas? Metade, 50. E mais um frete, então eu vou pagar 60 pra ti. Porque tu pensa assim, ah, Jonas, 50%, ó, já veio um linguarudo. Então, não, mas não é só 50%, depois tem 12 a 15 reais de frete. Quem é que paga isso? Eu. Então, girou, eu vou vender aqui, cabeça pra baixo, eu vou vender a 100, paguei 50 pra ti, mais 15 de frete, me sobrou o quê? 35 reais. Aí depois eu vou gastar mais envelope, mais embalar, gasto mais 5, 6 reais. Então vai me sobrar 29 reais. Parem de falar coisas que vocês não sabem, tá? Nos comentários tem uns assim que você, olha, me perdoe se encontrasse pessoalmente nasias assim, né? Porque falam muita bobagem, pessoal, falam muita bobagem sobre a respeito da gente que é autônomo, mas não sabe como autônomo passa na vida. Então é assim, aqui no escritório, é, vendi a 100 e paguei 50, porque tem os custos adicionais que ninguém soma, tá bom? É por isso que muitos compram empresas e quebram, pessoal, porque não fazem as contas certinho. Acham que tudo é lucro e não é tudo lucro, não. Tem que ver o que é lucro realmente. Então, cabeça pra baixo, eu vou pagar, vale 100, eu vou pagar 50, certo? Cabeça pro lado, vale 80, eu vou pagar 40, certo? Cabeça pro outro lado aqui, banco de lado, reverso horizontal à esquerda, assim, quanto? 80, pago 40, assim, tá marcando aí, 80, pago 40, tá? Preste atenção. BC, 40 anos, boneco, pessoal, tá vendo aqui? BC, 40 anos, boneco. E às vezes assim, ah, tu falou que vendia por 100, me vende uma por 100. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho, pessoal. Não é porque eu vendo algo que eu tenho, eu sou, tenho obrigado a ter em estoque aqui no escritório, então, mas isso que as pessoas têm que entender, tá? Com o boneco, pessoal, eu vendo uns 150, tá? E eu pago 75 reais. Então, se você tiver uma moeda dessa aqui, com esse efeito aqui, boneco, deixa eu ver se eu consigo, vamos ver se eu consigo, tá, vou puxar aqui, depois eu puxo um zoom. Ó, tá vendo aqui, pessoal? Se tiver esse efeito boneco aqui, quanto é que eu pago? Eu vale 150 e eu pago 75, ó. Ó, núcleo descentralizado, assim, é mais ou menos isso, ó. Outro boneco que eu tenho aqui, pra vocês verem. BC, estamos falando da BC, 40 anos hoje, tá? Segue a raciocínio aí. Ó, tiver um boneco grande assim, quanto? Esse aqui eu vendo por 250, se ela for grandão assim, um defeito nessa moeda, ele paga quanto? 125. Se te conforme, quanto maior é o boneco, mais eu pago, tá, pessoal? Se tu achar um boneco desse tamanho nessa moeda aqui, eu vou te pagar 125 reais, ok? Ahn, bifacial, pessoal. Opa, tem alguém rompendo uma moto aqui, ó. Bifacial, eu tenho uma bifacial só, até eu vendi, eu vendi porque não tinha minha coleção, tá? Mas quanto eu venderia o bifacial da BC 50 anos hoje? Eu venderia por uns 6 mil, 7 mil. Então, eu vou pagar de 3 a 4 mil reais, pessoal, se ela for assim, ó. Olha a minha, ó. A minha, tu gira aqui, os dois lados são iguais. Bifacial quer dizer dois lados iguais. Se você achar uma BC 40 anos que os dois lados for assim, eu pago de 3 a 4 mil reais, tá, pessoal? Dependendo do estado de conservação, por isso que pago até 4 mil reais, só o título aí, tá? E se ela for um cunho fraco, pessoal, assim, ó. O que é um cunho fraco? Quer dizer, metade dela tá normal e metade do cunho estava gasto, tá? Desse jeitinho aqui, eu vou vender por uns 150 e vou te pagar 75 reais. Espero que vocês tenham compreendido o vídeo. Quem gostou, curte. Quem gostou, compartilha. Não saia do vídeo sem curtir e sem estar se inscrevendo no canal e compartilhando nas suas redes sociais. Fui lá, até mais. Tchau, tchau.